É o bloco dos amigos, bebê, desamada e perigosa é nossa ouvir com a xereca Pega o pique, pega o pique, ó Machuquei, machuquei, machota da parte, ela geme bem e pede replay Machuquei, machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, 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 machuquei Machuquei, machuquei Não suígue, não suígue, não suígue Machuquei, machuquei, machota da parte, ela geme bem e pede replay E agora vo' blog E agora vo' toma, toma toma machuquei Machuquei Putz Tола mano Machuquei 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 No swing, no swing Calma a mochilinha, né reladão Tu põe no P5 e vem se arrar, que tensão Calma a mochilinha, né reladão No seu momento é God, né, vamos Ela passa a língua do João Grandão Ui, 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 que tensão Ui, 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 que tensão Ui, 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 que tensão Ela passa a língua do João Grantão Passa a língua do João Grantão Passa a língua do João Grantão Passa a língua, passa a língua Passa a língua, passa a língua Ela passa a língua do João Grantão Deixa no swing, no swing, no swing Ih, que rana igual essa dessa, hein No baile pega fogo, baile pega fogo O ADD é igual essa, hein Meu também, meu da 10 No posto P5 vem se arrama Ela passa a língua do giuocramal Itensão Itensão Ela passa a língua do giuocramal Passa a língua Passa a língua Toma, toma, toma É o 01, Vitinha Não perde o naip não, não perde não No swing, no swing Ela quer vá pro vapo Ela quer vá pro vapo Adora sentar no pretinho tatuado Ela quer vá pro vapo Ela quer vá pro vapo Adora sentar no pretinho tatuado De bote de goze de todo dia Ai, é só bucetinha 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 Eu te boto de coche, te boto de coche Toma, 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 toma Te boto de coche, te pego todinha Ai, 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 ai RG Paredão gosta, hein Degu do Celta Luan Paredão, Pantera Paredão, Aguinaldo Paredão No swing, no swing de novo Ela quer vá pro vapo Ela quer, olha pra cara da blog Fala assim, eu quero vá pro vapo hoje no baile, né Adora sentar no pretinho tatuado Adora, eu te boto de coche, toma, toma Te boto de coche, te pego todinha É só bucetinha Ai, é só bucetinha Ai, é só bucetinha Ai, é só bucetinha Ai, é só bucetinha É negoso temrestrial E pra cima Ai, é só bucetinha Ai, é só bucetinha Ai, é lá só vem desarmada e perigosa, velho A segunda do swing No swing Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Aponta pra ele falar assim, pede pra ela, pede pra ela Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Piscina o crelo, se luta, ela gosta dessa onda Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Leva no swing, leva no swing As coisinha, né, vidinha? As três regrinhas, pra não perturbar a vida de ninguém Transa, treina e trampa Não me perturba não, porra Machuquei, machuquei Machuquei, machuquei, machuquei Respeita Machuquei, 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 machuquei Tó, 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 tó Não swing, não swing, não swing Ave, bebê Ela não anda, ela desfila Ela não anda, ela desfila Tonta na favela de short com suas amigas Tonta na favela de short com suas amigas Ai, 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 ai Que delícia Ai, 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 que delícia Pega o pig, pega o pig, só balança, balança Tá na frente do baleidão, balança, balança Ela puxa, ela prende, ela pega, ela solta É o pole que bota na chota 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 É o pole que pega, prende e solta É o pole que bota na chota É o pole que bota na chota É o pole, passa no baile, passa aí, vai, vai Ela não anda, ela desfila Olha como ela passa, velho Cheia de marrinha Ai, ai, que delícia Ai, ai, que delícia Na minha tribo, não tem dança na chuva Asfate joga a tcheca, na dançada uga uga Na minha tribo, não tem dança na chuva Asfate vai Toma, 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 toma Chuka Toma, toma, toma Chuka No swing, no swing Em cima da XRE Na porrinha sem pagar em cima da XRE Fode sacaneta chapa 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 Deixa baixinho Deixa baixinho Vou mandar sim pra ela assim Vou mandar sim pra ela Como diz o velho ditado do tamanho da testa Como diz o velho ditado do tamanho da testa Tama na xereca, tapa na xereca O índio, o índio Tapa na xereca, tapa na xereca Tapa na xereca, tapa na xereca João Jean faz a onda toda Deixa baixinho de novo, de novo Como diz o velho ditado do tamanho da testa Tama na xereca, como diz o... Vá Denise, vá Tapa na xereca, tapa na xereca 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 E aí E aí